Felizados irmãos e amigos internautas do Minuto de Reflexão, nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo estejam em vosso coração. Nesse momento vamos falar um pouco sobre a fé. A fé é um dom de Deus, a fé remove montanhas, como disse nosso Senhor Jesus, quando Ele assim se referiu. Jesus quis comparar as lutas como montanhas, que às vezes se apresentam em nossa frente. Paramos para pensar e achamos que não vamos conseguir atravessar, mas é naquele momento que a gente tem que usar a nossa fé, clamar pela Santa Vó Rosa, clamar pelo Santo Irmão Aldo, pedir com amor, com carinho e confiando que eles irão nos ajudar. Por isso não há barreiras, não há dificuldades que impeçam estes santos de Deus de nos ajudarem, de nos dar a paz e a felicidade e um dia a nossa vitória de entrarmos no reino dos céus para viver para sempre com eles. Por isso eu recomendo a crer na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e confiar de todo o coração neles. Amém. Amém.